A CIDADE NO BRASIL Chegamos. Esse é o planeta Arzok. E se roubarmos a joia da Rainha Prateada, vamos ganhar pelo menos dois Bitcoins. Que são 50 milhões? É! Ótimo. Então vamos lá e já voltamos. John, deixa o motor ligado. Pera aí. Para deixar o motor ligado, eu tenho que ficar dentro da nave. Você entende isso, né? Tá. É, faz sentido. Bom, tem o resto de comida árabe na geladeira se você quiser. E daqui a pouco a gente volta. Que brincadeira é essa? O quê? Será que eu posso saber porque eu não vou também? Porque... você... você sabe... Ok, eu não posso mais fazer isso. Eu não sei se você percebeu, mas você é meio que... humano. É, eu notei isso. Ih, humanos são bastante frágeis. É isso que você quer ouvir? Você morre se você pisar em 99,9% dos planetas do universo. Até dentro dessa nave você já ficou doente umas cinco vezes só esse ano. É como se a gente tivesse um chihuahua de 15 anos. É por isso que eu uso essa máscara. Pra me proteger das toxinas. Eu que te dei essa máscara. Ela é de isopor, John. Você achou mesmo que essa máscarazinha ia te fazer sobreviver numa atmosfera tóxica? E o resto do seu corpo? Você não achou estranho você só usar uma jaqueta como proteção? E todos os planetas que eu desci e todas as nossas missões... Tá dizendo que isso é coisa da minha cabeça? É claro que não. A gente tem que ficar escolhendo as missões baseadas no 0,1% de planetas onde você pode pisar. Isso tem sido bem ruim pros negócios. Eu não sei se você lembra, mas nós roubamos sanduíches de uma lanchonete na última missão. É bem restrito ter você no grupo pra falar a verdade. Você me disse que aquela era uma lanchonete mágica disfarçada de lanchonete vagabunda. E que não eram sanduíches. Eram comidas ultra super especiais que na verdade eram do príncipe... Ok, eu tô me sentindo bastante idiota agora. São dois bitcoins, John. Que são 50 milhões, na verdade. É rápido. A gente vai e volta em 10 minutos. E na próxima vez a gente pode assaltar outra lanchonete. Talvez na Terra. Eu sou o capitão nessa nave. Se eu não posso descer nesse planeta, ninguém pode. É, eu acho que tá certo. Beleza. Então é isso. É, é isso. Oh, droga. Eu achei que era o botão da luz. A luz já tava acesa. Isso. Eu queria desligar a luz. Parece que eu errei. Sei. Vídeos novos duas vezes por semana, terças e quintas. E não se esqueçam de se inscrever no canal.